Mais uma noite em claro se entregamos um pro outro é muito amor, muito tesão Vale a pena cada beijo viajo nesse teu jeito assim mesmo De bandida, sem mais nem menos ela monta assim e predomina Incansável em cima de mim, ela me inspira Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um Mais uma noite em claro se entregamos um pro outro é muito amor, muito tesão Vale a pena cada beijo viajo nesse teu jeito assim mesmo De bandida, sem mais nem menos ela monta assim e predomina Incansável em cima de mim, ela me inspira Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um Ela tem a fórmula perfeita da mistura Corpos entrelaçados, coisa no ar Assim viramos um, assim viramos um E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta BUM E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta